Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o SEASA Digital, o que é essa ferramenta e como que ela pode te ajudar para você que é produtor rural ou comprador de hortifruti. Estou aqui no fundo com essa tela, é o nosso site, é um aplicativo, o SEASA Digital é um aplicativo web. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa baixar ele, fazer download dele na sua loja de aplicativo, na Apple Store ou na loja do Android, na Play Store. Para você acessar esse aplicativo, basta você entrar no site seasadigital.com.br e clicar nesse botãozinho aqui verde que você já vai ter acesso ao aplicativo. É possível você ter o aplicativo na tela do seu celular, a gente já colocou essa função, quando você acessar ele vai aparecer uma opção. Gostaria de colocar um atalho na tela inicial? Aí você coloca sim e vai aparecer aqui na tela como se fosse um aplicativo normal, você pode acessar por aqui mesmo. Ficou bem fácil de usar. Ah, tá bom, e como que eu faço para usar esse aplicativo? Bom, vamos lá. Primeiro você vai clicar aqui, acessar, você já vai cair nessa tela inicial aqui do aplicativo. Aqui tem até o botão, instale o aplicativo na sua tela inicial. Se você clicar aqui vai aparecer na sua tela e aí você já pode entrar por lá normalmente. Se você não tem acesso ainda, você clica aqui em cadastre-se. E você vai preencher seus dados bem rápido. Seleciona aqui se você é pessoa física ou jurídica, seu CPF ou CNPJ, senha, nome celular e lia as condições simples assim. Depois de se cadastrar, você coloca aqui os seus dados e acessar. Ele já vai ficar salvo para o próximo acesso. O que nós já temos de funcionalidade dentro do SEASA Digital? Bom, é possível você consultar o preço dos produtos de Nutifruit. Aqui tem a última data que foi atualizado. Aqui você salva um produto como favorito. Você pode consultar qualquer produto, qualquer preço. Aqui no SEASA, SEASA de todo o Brasil ou no SEAGESP, que você seleciona o produto que você quer. Vamos supor aqui, pepino, consultar. Então, tem o preço aqui médio do pepino, que ele está sendo vendido com base no SEASA. Esses dados são extraídos da CONAB. Então, em cada SEASA aqui do Brasil, vamos ver aqui, Piracicaba. Aí eu posso definir esse produto como favorito. E ele vai ficar na minha tela inicial. Eu só posso salvar um produto por vez. Ou no SEAGESP de São Paulo, que é uma referência para muita gente. Você escolhe aqui o segmento, verduras, legumes. E aí vai sair toda a categoria aqui, para você balizar o preço e a qualidade aqui do produto. O que mais? Bom, se eu sou comprador, eu quero comprar hortifruti. Então, eu venho aqui no botão Comprar. Aqui no Comprar, eu vou ter acesso a todo mundo, todos os produtores que já cadastraram suas produções aqui dentro do SEASA Digital. Então, eu estou em busca, eu posso pesquisar aqui em cima. Quero comprar quiabo. A gente tem 40 ofertas de quiabo no Brasil de produtores. Aqui é a minha localização, por isso que ele saiu esse mapinha mais restrito. Mas eu posso aqui clicar no menos. E cada pontinho vermelho é um produtor que está anunciando a sua produção. E aqui em cima a gente tem a lista também. A cidade, o volume e o preço que ele está pedindo. Se é embalado, se é na caixa, tá? Aí, ah, eu quero saber mais informações. Então, aqui está o nome do produtor, a cidade. E se tem alguma observação? Ó, 300 gramas cada bandejinha. Ele tem mil bandejinhas, está vendendo a R$4 a bandejinha. Então, aqui eu já posso entrar em contato e fazer um pedido para esse produtor. Abóbora cabotiã. Cabotiã geralmente são volumes maiores, 35 toneladas, 5 toneladas, 15 toneladas. Posso ver a oferta, ó, cidade. Observação, 1 quilo, apenas R$1. E aí, posso enviar uma oferta e negociar com esse produtor aqui. Entrega, tá? Forma de pagamento. Os detalhes da operação são negociados entre produtor e comprador. Nós fazemos a conexão. O que mais? Eu sou produtor rural e eu quero anunciar minha produção. Eu plantei meio hectare de quiabo ou plantei 5 hectares de abóbora cabotiã. Eu quero vender, não quero esperar eu produzir para anunciar, tentar vender essa produção no Ceasa. Eu queria antecipar isso. Eu já posso cadastrar aqui minha produção. Eu venho aqui, ó, vender. Tem um botão. Aqui no caso, eu já tenho essas ofertas, tá? Mas, vamos supor, eu quero fazer uma oferta. Eu quero anunciar minha produção. Eu venho em nova oferta. Vou plantar o quê? Abóbora cabotiã que eu plantei. Vou vender 1 quilo. Ah, eu plantei 5 hectares. Eu tenho uma estimativa que eu vou produzir aí 10 toneladas por hectare. Então, 50 toneladas eu vou vender. 50 mil quilos. Qual que é a quantidade mínima que eu posso vender? Ah, não vou vender de 20 em 20 quilos. Eu preciso vender aí no mínimo de mil em mil quilos. Eu não vendo menos de mil quilos. Quanto que eu vou pedir? Ah, eu não sei como vai estar de preço, né? Mas, vou colocar 1 real quilo. Pode ser negociado. Depende do frete. Se eu vou precisar entregar isso. Se vai ser um pagamento à vista. Ah, então, posso colocar aqui na observação. Expectativa de colheita. Colheita dezembro de 23. 50 toneladas. Simples assim. Plantio. Feito. Vamos lá. 10 de setembro. Exemplo. 10 de setembro. E cadastro minha produção aqui. E meu produto vai ficar aqui anunciado para todo o Brasil. Qualquer comprador que se interessar nesse produto vai mandar uma mensagem aqui. Então, aqui, o nosso papel principal é democratizar essa comercialização, esse compra e venda, dando poder ao produtor poder anunciar essa produção e não ficar de forma passiva, só dependendo, esperando receber oferta ou sair perguntando para as pessoas. Quanto você está pagando, quanto você está pagando, quanto você está pagando. Aqui é uma outra opção para você vender. Não quer dizer que nós vamos conseguir vender a produção de todo mundo, mas o nosso papel aqui é facilitar essa ponte. É ajudar mesmo o produtor a ter acesso a mercados. O que mais? Aqui eu consigo ver minhas negociações, o que já foi feito, quem já tentou comprar de mim. A lista do que já foi vendido. O que já foi concluído, o que já foi expirado, cancelado. Nossa, aí tem a negociação. Funciona dessa forma. Aqui embaixo a gente tem um mapinha geral de todos os produtores que estão cadastrados. Então a gente já tem produtor aí em todo o Brasil, só que está faltando muita gente, a gente precisa de muito mais pessoas. Nós estamos começando as conexões com grandes redes de supermercado. Então é fundamental a gente ter aqui os produtores atualizando as produções, tanto o preço como o volume por semana. Está entrando aqui, atualizando, vendo se tem alguma negociação disponível, que nós vamos estar entrando em contato para fazer essas pontes. Então é muito importante o pessoal estar atualizando as informações sempre. E aqui embaixo a gente tem um campo também para lojas agrícolas. Então quem quiser anunciar uma loja agrícola para um público nichado, aqui quem vai estar acessando sempre são produtores ou compradores, um público bem específico. Então já está aqui, lojão do produtor, telefone de contato, o e-mail e o site para poder comprar produtos. É uma loja agrícola. Aí você pode procurar a loja mais próxima aí na sua cidade, na sua região. Então assim, é uma ferramenta nova. Nós lançamos há poucos meses. Já estamos aí com mais de 4 mil usuários cadastrados. Nós estamos conectando com grandes redes de supermercado e pequenos compradores também. Mas o nosso foco aqui é no atacado. Não é vender 10 alfaces, 5 quilos de giló. Mas sim produções. Eu vou plantar, que nem eu dei o exemplo, vou plantar meia hectare de pepino. Qual que é a minha expectativa de produção? Então, eu tenho uma expectativa de tirar 5 toneladas em tal data, tal mês. Então coloca isso no campo de observação. Isso facilita muito tanto a sua vida, para já deixar uma pré-venda já agendada, como para o comprador também poder já se planejar e saber que você vai ter essa produção e já planejar lá as suas ofertas no supermercado ou no atacado em geral. Novas funcionalidades estão por vir, como antecipação de recebíveis, que é poder pagar o produtor à vista na hora da entrega da mercadoria e dar um prazo para o comprador. Nós já estamos em busca dessa solução. Já temos algumas opções, mas estamos em busca de como implementar isso aqui dentro da ferramenta. O pagamento a gente trazer aqui para dentro também, ele está sendo negociado e feito por fora, a logística também estão sendo feitas por fora, mas são desafios que a gente vai esbarrando, mas nós estamos fazendo o possível aqui para acelerar essa ferramenta. Por isso é importante você divulgar essa ferramenta, nos ajudar nessa divulgação inicial, mandar para compradores, para outros produtores, porque quanto mais gente nós trouxermos para dentro da ferramenta, mais rápido vai ser a implementação e a usabilidade aqui desse aplicativo. Beleza? Bom, você que já se cadastrou, muito obrigado. Mantenha a sua produção atualizada. E você que é comprador, esteja atento aí que nossos preços aqui dentro do Seasa Digital com certeza vão ser mais competitivos e com produtos de maior qualidade, porque estão de forma mais direta, uma conexão mais direta com o campo. Valeu pessoal, um abraço.